Olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti, estamos aqui mais uma vez no canal Direito na Real e hoje eu vou contar pra vocês o que as alterações na legislação portuguesa, o que facilita, o que mudou e como vai ser bom pra você saber dessas alterações, por quê? Porque pode beneficiar muita gente que já me perguntou no passado e a gente não conseguiu comprovar o vínculo e agora é o momento certo pra vocês conseguirem essa nacionalidade. Essa nacionalidade. Mas antes de qualquer coisa, vocês têm o que? Curte o canalzinho do Renan, se inscreve nele, facilita a minha vida, porque mostra pro YouTube que vocês se interessam com o meu material e outras pessoas, outros amiguinhos vão fazer o que? Vão conseguir ter acesso. Já compartilha com os amiguinhos e vamos pra tema. Antes de qualquer coisa, solta a vinheta. Gente, eu tô me sentindo tão importante hoje que vocês não têm noção. Vamos lá. O que que aconteceu, Renan? Ontem, quinta-feira, teve alteração na legislação portuguesa. Os governantes, né? Vamos deixar assim pra ficar claro. Entenderam que existia a necessidade de trazer a sua população mais perto da população que tava aqui. O que? Modernizar a legislação que tava para atender os cidadãos que estão aqui, que não estão aqui, para atender a essa nação portuguesa gigantesca que tem espalhada por esse mundo. Como que foi fazer isso? Tirar um dos entraves que a gente tinha, o maior entrave que tinha no pedido de nacionalidade portuguesa, era o quê? O vínculo com a comunidade portuguesa. Quando você é neto de português e você não consegue demonstrar esse vínculo, muita das pessoas simplesmente desistia da nacionalidade. Por que desistia? Porque não dava pra comprovar. E o que que aconteceu? Graças a Deus, eu acho que foi a decisão mais acertada que teve em sentido de nacionalidade, né? Nesses últimos tempos. E eles simplesmente tiraram. Agora basta que você fale a língua portuguesa. Ah, isso é só pra facilitar pros brasileiros? Não, pra todas as nações que tem a língua portuguesa como língua pátria, tá? Como língua oficial. Então todo mundo que tem a língua portuguesa como língua principal foi beneficiado com essa alteração na legislação. E por que isso? Porque é mais do que justo no meu modo de entender que essa nação portuguesa, porque os portugueses se espalharam, né? O português, ele é muito comum para o português emigrar. E o português descobriu quase tudo que a gente conhece hoje. Se não foi os portugueses, deixa pra lá quem foi. Então eles se espalharam. E muitos deles estabeleceram residências, como a gente tá fazendo hoje aqui, né? Muitos se espalharam e ok, deixa a semente lá. Só que essa semente nada mais é, se você for analisar como se fosse analisar pela cidadania italiana, é sanguínea. Por que que é sanguínea, Renan? Porque o seu avô, o seu tataravô, era português. Se ele é português, é sanguíneo. Então o vínculo sanguíneo continua. Então o que que fez? Estendeu essa qualidade para aqueles que não... Assim, o fato de você não comprovar o vínculo com a comunidade portuguesa, tirava o vínculo sanguíneo. E o sangue é muito mais forte que um requisito, né? Então por isso que eu entendo que foi exatamente acertada esse momento, essa demanda, né? Essa lei, essa alteração. Pra mim, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou ter que refazer algumas coisas do nosso curso sobre nacionalidade portuguesa, mas pra grande nação foi uma excelente, foi uma notícia sensacional e vai abraçar muitos e muitos e muitos brasileiros, angolanos, e agora eu não lembro as outras nacionalidades que falam português, mas o pessoal de Macau. Então vai ter muita gente que vai ser abraçado por esse benefício. Mas não é só isso não, tem muito mais coisa, muito mais coisa não. Tem mais uma novidade, que essa mesma lei foi alterada na data de ontem e vai beneficiar muito com vocês. Quer saber mais? E a outra novidade, né? Que vai abraçar muita gente que tá aqui, que teve filho é o quê? Antigamente você tinha a necessidade de que o seu filho nascesse aqui e você está legal há dois anos. Agora com essa alteração, deixa eu arrumar aqui, né? Pelo amor de Deus. Com essa alteração você basta estar um ano legal aqui. Por quê? Eu acho essa decisão também muito acertada. Porque a partir do momento que você já está um ano longe do seu território, já teve filho, seu filho está inserido nessa cultura nova, está inserido nesse país, por que não abraçar essa comunidade, abraçar essa nacionalidade para essa criança que simplesmente vai conviver, vai viver, vai estar inserida nessa cultura nova. Então eu acredito que foi mais uma decisão super acertada, né? Do governo português. E tirar, né? Desmistificar, tirar... Como que eu posso te dizer? Tirar o preconceito. É trazer mais o amor, o carinho e não negar a nacionalidade para essa pessoa, para essa criança que muitas das vezes, né? Vai viver o resto da sua vida aqui em Portugal e não poderia ser chamado de português. Então assim, eu acredito que foi uma decisão extremamente acertada. O prazo de validade. Por que um ano? Porque um ano é a primeira renovação. A partir do momento que você renova, quem que vai embora depois que já está estabelecido? O primeiro ano é o ano mais difícil. E nesse primeiro ano você sabe quem é turista, quem veio a trabalho, quem não veio, quem veio grávido para ter filho. Ou seja, um ano se passou, a pessoa não estava grávida. Se essa pessoa der, é porque foi feito aqui. Então eu acho que super acertada justifica. É mais uma possibilidade de você que está aí angustiado, sabendo o que vai acontecer a partir de agora, né? A partir de agora. A lei foi publicada ontem. Vai precisar só de ser... A lei foi sancionada ontem. Vai precisar ser... Foi aprovada. Pelo amor de Deus. A lei foi aprovada. Vai precisar ser sancionada. E a partir desse momento já está em vigor. E o que acontece com isso? Todo esse pessoal vai ser beneficiado com isso. É ruim. É excelente. É excelente porque a gente vai ter um monte de novos portugueses nascendo diariamente, que é uma coisa que necessita. O nosso país é que necessita disso. Então essas foram as alterações. O vídeo foi sucinto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, o que você tem que fazer? Curte o vídeo. Compartilha com os amiguinhos. Se inscreve no canal. Se você não gostou, simplesmente discurte. Não gosta de mim? É só fechar. Tem um xizinho aqui em cima na janelinha. Clica nele. Não aperta nem o sininho para você nunca mais ter que ver meu material. Mas gostou? Me ajude a crescer com esse canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E sejam prósperos.